Oi leitoras lindas, tudo bem meus amores? Ei mulher, tô tão feliz de estar fazendo esse vídeo pra vocês, vocês nem imaginam. Olha como essa maquiagem tá rica, tá com cara de maquiagem árabe, tem um olho puxado, tem esse glitter em cima, raiz dos cílios inferior bem marcado, do jeito que eu amo. Vamos começar esse passo a passo e antes já quero te falar que a minha amiga linda, maravilhosa, Bianca Andrade do Boca Rosa, fez pra vocês uma maquiagem maravilhosa, então não deixem de passar no canal dela pra também ver essa opção que eu tenho certeza que vocês vão amar. Comecei fazendo essa misturinha de bases super power, que eu sempre faço, que é essa Estilauder que faz a diferença, gente, essa maquiagem, essa base que transforma a maquiagem, não é essa maquiagem nada, é essa base que transforma a maquiagem. Deixa a pele super coberta, tira todas as imperfeições e vocês vão amar, principalmente quem tem a pele acneica, bastante manchinhas, com muita olheira, fica tranquila mulher, que essa é a solução pra sua vida, tá bom? Depois eu vim com esse corretivo lindo que ilumina muito o meu olho, que eu amo, e eu estou aplicando bem nas áreas onde eu quero deixar bem iluminada. Esse é o Light, se não me engano. Tem várias cores, vários tons, mais frios, mais quentes, mas eu gosto desse que é meio que o intermediário. Eu gosto bastante dele e eu vou espalhando com essa esponjinha que faz toda a diferença. Se você não quiser espalhar com a esponjinha, espalha com o dedo, que é uma ótima opção também. Eu adoro o dedo na maquiagem, porque eu acho que esquenta e a pele absorve ainda melhor o produto. Dá batidinha, deixa bem espalhadinho pra não ficar aquela divisão entre corretivo e base, sabe? Isso é muito importante, porque aí uma cor entra na outra, a gente cria uma nuance e tudo fica lindo, do jeito que você tem que ficar. Claro que essa é uma opção pra você se inspirar, super festa. Se você não for vivenciar isso, se for um Natal super básico entre família e tudo mais, você pode fazer uma pele mais leve e colocar um glitter, mesmo que seja dentro da sua casa. Pros seus pais, pra sua família, pros seus avós, pro seu namorado, por que não? O importante é você se sentir linda e feliz. Depois eu tô aplicando esse pozinho da Maybelline, que tem sido o meu xodó. Tanto ele quanto o 01 da Vult são melhores amigos, é aquele parzinho infalível, sabe? E eu tô aplicando exatamente onde eu já tinha passado, a unha tá descascada, tudo bem, não presta muita atenção nessa parte. Onde eu já tinha aplicado o corretivo claro pra poder selar e não deixar com que o corretivo saia. Depois eu usei esse pozinho da Benay, que eu amo. Ele é um translúcido quase não translúcido. A cor dele é o banana. Ele não adiciona muito, mas deixa a pele bem mate e dá um tonzinho bem de leve amarelado. Por isso que eu brinco que ele é quase translúcido, que é bem leve mesmo. Essa paleta da Tarte tem sido a minha melhor amiga. E esse pincelzinho que vem no contorno Ola da Benefit é surreal. É maravilhoso porque eu consigo fazer o traço exatamente como eu quero. A sombra do rosto fica lindo. Então eu vou pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra um lado ou pro outro. Quem já aprendeu, rei, faça como eu. E sigo firme, forte, feliz aí esfumando. Depois eu venho com esse blushzinho, que é um lindo, da Oceane. E aplico bem na massazinha do rosto pra deixar tudo com carinha de saúde e feliz. Esse é o meu objetivo. Não dá pra ficar tudo só escuro. Depois que eu fiquei loura, eu adoro tons rosados. Então eu queria que chamasse a atenção e tivesse esse contraste entre o mais escuro e o mais claro. O mesmo tom que eu usei pra fazer o contorno, eu faço o meu contorno do nariz. Claro, muita gente fala, Mari, o seu nariz é curtinho, é pequenininho. Por que você faz esse contorno? Mulher, eu tenho uma coisa chamada harmonia que mora na minha cabeça. Enquanto eu não acho que a maquiagem está em harmonia e que os traços estão parecidos no meu rosto, eu me acho estranha. Desde quando eu acostumei a fazer, eu nunca mais parei. Eu usei este iluminador da Dior, que é maravilhoso, o Dior Show, que você pode usar no rosto todo, como se fosse uma base, pra só dar um efeito iluminado. Mas eu amo tanto que eu uso ele como iluminador mesmo. E aí você pode usar qualquer um outro, eu tenho vários baratinhos que eu amo. Esse é só um exemplo de um mais carinho que vale a pena investir se você quiser. Porque ele tem a textura bem leve e é muito, muito bom. Desculpa que deu uma desfocadinha ali, Brasil. E logo depois disso, gente, o efeito mais legal é você usar um outro iluminador pra poder selar e deixar ainda mais forte esse iluminador. Pra ficar tipo, tchá, bem Kardashian, sabe? Então eu amo soft and gentle, é um dos meus prediletos. Olha como faz toda a diferença. Aí o iluminado vem, mulher. E é esse efeito que eu gosto. Eu sou exagerada quase nada, né? Então você pode se inspirar em tudo isso e fazer isso com dose reduzida. Não precisa aplicar tanto iluminador, tanta base, tanto corretivo, tanto pó. Nada disso. Mas como já é uma característica minha e é assim que eu gosto, eu passo mesmo. Penteei a sobrancelha pra ficar com carinha linda e vamos pros olhos agora, mulher. Vem comigo que vai ser sucesso. Junta suas maquiagens, vem. Agora o momento acabou, voz off e vamos conversar. Porque Marianinha fala pelos cotovelos e eu adoro conversar assim. Eu sei que vocês preferem esse tipo de vídeo. Mas a gente faz um monte de misturinha pra vocês. Gostariam dos dois tipos. Vamos fazer esse passo a passo aqui. E parece ser muito difícil, parece ser complicado, mas eu juro que não é. Eu gostei muito desse olho porque ele não é tão elaborado assim. Bastante passo pra você fazer, só que ele é prático. E ao mesmo tempo que não tem esse monte de sombra, você não tem que ficar esfumando muita coisa. Só tem a raiz do cílios aqui embaixo bem marcadinha. E superior a mesma coisa. Que é esse glitter aqui, que é o charme da maquiagem. E esse passo aqui é o mais importante pra você entender que você pode substituir as cores. Se você quiser colocar azul, você pode colocar. Se você quiser colocar verde, pode pôr. Prata, dourado, rosê, qualquer outro. Que não seja esse tom aqui, um dourado mais amarelado. Você pode substituir e pôr o que você quiser. É Natal, se joga, sua maquiagem vai ficar linda. Se você juntar todas as suas makes e vir comigo. Não esquece do play, pause, play, pause, play, pause. Que eu sempre falo pra vocês. Porque é isso que vai ajudar. Cada passinho que eu fizer, trava esse vídeo. Faz em você e volta o vídeo de novo. Sacou? Vamos lá. Primeira coisa, eu tô gostando muito desse primer aqui da Smashbox. Eu usei faz pouquinho tempo, porque eu fui dar um workshop. E aí foi quando eu testei. Eu nunca tinha usado, você acredita, mulher? Bom, depois de ter feito isso, é hora da gente iluminar. Bem abaixo da sobrancelha e fazer o pontinho de luz. Babinha on, que é isso que vai fazer durar sua maquiagem. Pode acreditar nessa mágica. E eu vou usar esse iluminador aqui maravilhoso. Que é o iluminador marmorizado da Natura. E vou passar bem abaixo da sobrancelha e fazer o pontinho de luz. Mas Mari, iluminador, bem aí? Aham, por que não? Depois de ter feito isso, é o passo mais fácil. Essa é a hora mais fácil. Você vai pegar um pincelzinho bem fofinho de esfumar. Pra gente fazer aqui no nosso côncavo. Nossa pálpebra daqui. Isso mesmo. E aí a gente vai usar essa sombrinha aqui da Salazar. Um beijo pra Liz Salazar. Ó, esse marrom. Eu amo, gente. É muito bom esse marrom. Que dá pra combinar com muitos tons. Ele é quente e frio ao mesmo tempo. Tem hora que eu acho que ele é frio. Mas não é, ele é quente. Ó, e aqui eu já me jogo no esfuma e suma, mulher. Pra que ter preguiça justo nessa noite de Natal? Começa a se maquiar com antecedência. Não deixa o seu amor te esperando. Nem sua família. Você tem que tá linda, bem armada. Mesmo que você for passar só na sua casa, dá pra você fazer essa maquiagem. Se tiver com uma roupa mais simples, joga na make. Aqui, ó. Bem no cantinho externo. Não deixa esse cantinho externo sumir. Esfuma, esfuma, esfuma. E vou te contar, vou te contar que pra fazer essa maquiagem, eu tô toda fechada nessa sala. Que tá um calor. Que eu tô parecendo tampa de marmita. Não tá dando não. É que se abrir o cachorro, começa a latir. A moto buzina, o carro bate. Não sei, nem sei. Depois de ter esfumado aqui, eu vou trocar o pincelzinho. Esse aqui. E vou pegar esse aqui, Fofuxo, da Bruna Tavares. Que aí, eu vou pegar essa paleta Tarte. Mas você pode pegar qualquer outro tom mais clarinho que você tiver. Vou usar esse aqui, porque eu tô amando não ter um produto pra cada coisa. Eu vou substituindo. Esse aqui é produto de contorno, eu uso pra cá. Tá tudo bem. Ó, e eu vou fazer aqui só bem no contorninho mesmo da sombra, ó. Onde tá mais marcadinho. Só pra dar um degradê. A gente pensa que essas coisinhas não fazem diferença, mas faz. Ó, esfuma, 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 esfuma. Fala pra mim. Se tiver com preguiça, esfuma, esfuma, esfuma. E quem já aprendeu? Hey, faça como eu. Hey, cadê a mãozinha aqui na tela, produção? Depois de ter feito isso, mulher, vamos começar esse olho aqui embaixo. Que é super importante. Porque é o passo mais... É o mais importante da maquiagem, porque é o que marca mais. É aqui que tem esse estilo, essa coisinha meio árabe. Então, eu vou aqui, olha, no cantinho externo, começar a passar o lápis. Esse é o lápis da Vult, preto. Ele é muito bom, mas você pode usar qualquer outro. E eu gosto dele, gente, pra não precisar ficar retocando. Não é aquele lápis que, conforme você vai piscando, vai saindo, sabe? Eu amo muito, ó. E aqui, ó, no cantinho externo. Ui, borrei aqui, ó. Ó, colocou a baba, consertou. Eu te falo, tudo que tem babinha, ó, mulher. Aí, ó, já fiz aqui também o cantinho interno, tá vendo? Que tá desenhado. Mulher, isso é uma ótima se você não tiver cílios, viu? Se você tem cílios, os cílios é bem apagadinho. Comece a contornar dentro com o lápis que fica mais marcado essa partezinha aqui superior. Mesmo que você passe bastante máscara de cílios. Prometo que vai funcionar. Terminei aqui. Eu vou começar a sujar um pouquinho aqui embaixo. Mas não é muito, tipo, grossura de uma sombra. Porque a gente vai vir com uma sombra esfumar. Então é só um tiquinho, minha filha. Mari, eu não gosto de preto. Eu acho que fica muito marcante esse e aquilo. Vai ser demais. Mulher, faz com marrom. Por que não? Porque aí fica do seu jeito, com o seu estilo. Você tem que imprimir a sua personalidade nessa maquiagem, senão não vai dar certo. Hum, babinha on. E aí eu vou pegar essa paletinha da Make Up For Ever. Se você não tiver, você pode pegar qualquer outra, claro. Qualquer tom que seja assim, ó. Porque parece preto aí pra vocês, mas pessoalmente... Deixa eu dar um zoomzão aqui, ó. Tá vendo que ele tem um tiquinho azulado aqui, olha. Que ele é meio azulado. E é isso que a gente vai fazer. Esses fumes esfumam pra deixar um preto meio azulado. Vai dar um toque especial. Mari, posso fazer de outra cor? Claro, minha filha. Tá esperando o quê? Isso, tá chovendo. Começou a chuva. Ó, e aqui, ó. Conforme eu vou esfumando, ó. Já tô levando como se fosse um delineado. Tá vendo que fica aqui sujinho, ó. Vou maquiar com o barulho da chuva. Então esse barulhinho que vai ficar no final é da chuva. Não se incomodem. Porque eu não posso parar de gravar vídeo porque tá chovendo. Socorro, senhor. Gente, mas eu achei que esse azul ficou muito chique aqui. Sério, achei que fez toda a diferença. Tá vendo que eu vou levando aqui, ó. Bem de levinho o pincel. Bom, depois de ter feito aqui esse esfumadinho, eu vou pegar que, o quê? Essa sombrinha aqui, que é da Clinique. Ai! Chama Chub Stick. Chub Stick. A cor é C65, com o dedinho mesmo, ó. Que ela é dura, mulher, meio seca. Eu ganhei de uma leitora isso aqui. E vou fazer esse fundo meio chumbo, tá vendo, ó. Dá pra ver aí a cor que ela adiciona? Dá, né? Pronto. É só aqui na pálpebra móvel mesmo. Aí depois que eu terminei de fazer isso, eu vou pegar essa paletinha aqui de novo e vou usar a sombra cinza. Vou pegar esse pincelzinho aqui também da Bruna Tavares. Aí eu vou usar essa sombrinha cinza, que eu falei pra vocês. E vou colocar aqui no cantinho externo, ó. Tá vendo que é só um tiquinho, ó. E aí eu pego esse pincelzinho aqui, esse, e esfuma, 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 só pra ter esse cantinho aqui mais aprofundado. Aí eu vou pegar esse pincelzinho pequenininho, isso mesmo, esse aqui de esponjinha que vem nas paletas. Aí eu vou pegar uma pontinha dele, Babinha On, a sombra azul de novo da paleta The Makeup Forever, só pra vocês saberem, essa paleta aqui é a Artistic Shadow. E aí eu vou fazer aqui, gente, ó. Eu vou até vir mais pra frentinho, ó. Por quê? Qual é a graça dessa maquiagem? É que é tudo mais... O olho abre, ó. Chega aqui no cantinho interno e vem pra cá também. Então fica esse estilo mais árabe. Então eu preciso puxar essa sombra pra cá. Mas não é simplesmente puxar, tem que puxar certo. Porque não pode ficar muito grosso. Então tem que ser essa pontinha fininha, delicada. E aí você faz aqui, ó, em direção a esse cantinho aqui interno, ó. Da parte de baixo. Porque vem um esfumadinho, vem um delineado aqui em cima, né? Vocês estão vendo. Aí eu preferi pegar uma esponjinha assim. Por quê? Porque não é um pincel de esfumar, ele já é preciso, já vai colocar a sombrinha onde eu quero. Não vai virar aquela bagunça. Porque você não pode ficar parecendo um pandinha justo no dia do Natal, né? Aí aqui, mulher, depende da grossura que você quer. Se você quiser o olho muito mais dramático que isso, porque depois você vai pra uma balada, sei lá. Dia de Natal não é dia de balada, né, mulher? Mas assim, sei lá o que você vai fazer, você vai encontrar seus amigos depois. Enfim, não sei como é. Cada um tem um ritmo, né? Cada um tem um jeito, um estilo de passar as festas de final de ano. Então, às vezes, você quer uma coisa aqui mais dramática. Então você pode engrossar aqui embaixo sem problema nenhum. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse delineador aqui. Esse aqui é uma canetinha delineadora da Rimmel, gente. Sabe? Rimmel, Rimmel. E ela tem uma pontinha, assim. Então é bom que me ajuda pra fazer aqui, ó. Ó, mas é só aqui que eu vou usar pra fazer, gente. O delineado que vai sair aqui no cantinho interno, olha, ele não pode ser só um risco. Ele tem que ter uma continuidade. Então por isso que eu já coloquei o pretinho aqui dentro com o lápis. Pra já ir fazendo o fundo e aí você vem por cima com o delineador. Que é o da Rult. Tiro todo o excesso, ó, da pontinha. Todo, eu disse, mulher, todo. E aqui a pontinha tem que ficar mais fininha. Aqui eu tinha dado uma erradinha e eu dei o truque. Mulher, o importante aqui é você deixar a pontinha bem certinha, bem riscadinha, tá? Fazer o encontrinho dela mesmo. Tá praticamente pronta a maquiagem, porque eu só vou delinear e colocar o glitter. O delineador que a gente vai usar é esse aqui da Mary Kay at Play. É o 4F21. Essa é a cor? Não, mentira. Gold metal. É a cor. Ele dá uma ardidinha no meu olho. Eu tô achando que ele tá vencido, ó. Não tem problema que passou aqui por cima desse preto. Aí eu faço um leve tracinho dourado aqui, ó. Fiquei aqui mesmo que vem o glitter, ó. Você não precisa passar dourado. Ui, gente, tá ardendo. Acho que tá vencido. Você pode passar qualquer outro. Não faz isso na sua casa, tá? Esse é o glitter cor 02. Que eu vou usar da Vult. E você pode usar qualquer delineado. Mas é que se você... Você pode usar um claro ou algum que tenha glitter, alguma coisa. Um preto e depois passar por cima não dá. Aí enquanto tá molhadinho, rapidinho. Você já pega o glitter aí. Põe assim na tampinha, ó. Igual eu faço. Já manda a babinha. E vou aqui, ó. Vai selando. Tem que ser enquanto tá molhado, gente. Se não... O que adianta, mulher? Vai cair tudo. Tá vendo como parece difícil, mas não é? Ó, aí vai ficar assim. O importante é que fique só aonde tá o delineado. Não deixa o glitter espalhar muito pela sombra, não. Agora, gente. Depois de ter feito isso, eu já vou colar os cílios postiços. Que ele tá aqui. É um cílios velhinho, que eu já usei. Mas é da First Kiss. É o que eu sei dizer pra vocês. Todos os cílios da First Kiss eu amo. Aí o que você tem que ver é escolher um pra não danificar o formato do seu olho. Aí eu vou pegar aqui... Hum, colinha de cílios. Vou usar essa aqui, ó. Super Strong Road. Hold, né? Hold. Da Yenvy. Vou passar na hastezinha. Deixar secar. E volto pra aplicar a máscara de cílios. Olha esse trovão. Mulher, enquanto os cílios secam aqui, eu vou fazer uma coisa que tem feito muita diferença. Que é curvar os cílios antes de colar. E eu tô curvando também. Quando eu não faço aqueles Baragnite, meu. Aqueles Bregnite. De colar um em cima do outro. Eu curvo também os cílios. Então eu curvei aqui. Esse Purvex, se não me engano... É, se não me engano não. É sim, é da Revlon. Ele é muito bom. Marianinha tá muito feliz com ele. Deixa secar esses cílios. Seca, seca, seca. Colinha branca significa perigo. Espera pegar um chiclete pra depois encostar no seu olho. E aí, eu venho com a máscara de cílios. Que é essa aqui da Benefit, que eu tô amando. Que é a Roller Lash. Ela é curvadinha aqui, então encaixa certinho nos cílios naturais. Ui, ui, ui. Depois aqui embaixo. Que parecia que eu tava sem cílios. Uma coisa meio maluca. Que eu não tinha. Mas era por causa do esfumado aqui. Bom, esse foi o resultado final desse olho. Eu achei que ficou lindo. Eu achei que ficou, como posso dizer, chamativo, marcante ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo delicado. É uma mistura de coisas. Mas é óbvio que você não precisa fazer tão forte aqui embaixo. Nem com esse tão puxado aqui. Eu acho que eu teria usado menos cinza. Eu preferia ter usado menos cinza aqui no cantinho externo. Pro olho ficar mais limpo. Mas, como eu já tinha feito, não tinha jeito de consertar. Então, se você for fazer na sua casa e for reproduzir exatamente essa make. Ou pra essa ocasião de Natal. Ou pra qualquer outra. Eu acho que vocês podem fazer aqui o cantinho externo. Só deixar mais o marrom aparecer. E menos o cantinho externo com marrom. Pra não ficar tão fechadinho. Fora isso, essa boca é super nude. Fazia tempo que eu não usava tão nude assim. Tão apagado. Eu amo nude. Mas quem é do time de letras lindas, veterano de cantão. Aí lá atrás, quando o Nanã Marieninha fazia tutorial dentro do banheiro com a luz amarela. Sabe que eu gostava de uma pele e uma boca meio que tudo apagado. Meio que tudo junto, sabe? Apaga a boca, próximo do tom da pele. Enfim. Que foi uma mistura de batom. Então, primeiro eu contornei. Eu usei esse contorno que vocês estão vendo aí. Que é o... É... Strip Down da MAC. Depois, eu vim com o batom em cima da Eudora. Que é lindo, meio rosado. Um tom super bonito. Esse aqui. Que é o Lip Del Max. Cor nude antigo. E eu gosto muito da textura dos batons da Eudora. É impressionante. E por cima, vim com esse da MAC. Que eu acho que já tá bem vencidinho esse batom. Mas vamos lá. É o Lady Gaga. Que é o Gaga 2. Na época de Gaga 1, Gaga 2. Eu fiz essa misturinha. Gente, é isso. Eu espero muito. Do fundo do meu coração que você tenha gostado. Mulher, que você tenha aproveitado todas as dicas. Não esquece que esses produtos utilizados vão estar todos lá no blog listado. Com fotinho pra vocês. Pra vocês verem a embalagem, o nome, tudo isso. Nem sempre entra na mesma hora que tá o vídeo no canal. Que entra o vídeo no canal aqui no YouTube, tá? Demora um pouquinho. Às vezes um dia. Porque eu tenho que fazer tudo certinho. Tudo bonitinho. Mas o post vai estar lá com todos os detalhes desse olho. Do make. Enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça que o seu likezinho é muito importante pra mim. Se você gostou desse vídeo e aprendeu qualquer coisinha. Compartilha com as suas amigas. Chama elas. Tima de Letras Lindas. Se ela ainda não conhece o canal. Se inscrevam, claro. E deixem seus comentários aqui abaixo. Que eu amo trocar informações e experiências com vocês. Um Feliz Natal. Recheado de muito amor. De paz. De positividade. O ano tá acabando. 2017 tá vindo com tudo. Eu tô cheio de planos pra vocês. Aí pra gente. Ganhei mais tempo na minha vida. Então isso vai ser muito bom. Porque eu acabei de concluir a faculdade. Vocês já sabem. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Iniciando. 2017. Falando tudo sobre a minha experiência. E um Feliz Natal. Fiquem perto de pessoas que vocês amam. Perto da família de vocês. Que são mais importantes, tá? Que o verdadeiro sentido do Natal esteja no seu coração. E renovação pra todo mundo. É isso que a gente precisa. Paz, tranquilidade, equilíbrio. Um beijo do fundo do seu coração, mulher. E até o próximo vídeo. Tchau. E não esquece. A gente tá no dia 22. Mas YouTube todo dia ainda continua. Então fica aqui comigo até dia 31 de dezembro. Que tá cheio de conteúdo lindo pra vocês. Ainda tem maquiagem no novo. Oh, tô chegando, hein. Oh, que que é isso, hein? Oh, coisa louca, hein. Oh, tô chegando, hein. Oh.